E aí, casal! Beleza? Opa! Toca aqui, Magno. E aí, tudo bem? Prazer, Renato, tudo jóia? E aí, conta pra mim como é que surgiu essa ideia, Magno? Nossa, eu venho numa promoção da Intel. Foi muito bom, só que eu tava com o coração. Mas tinha vontade já de saltar? Tinha, tinha. E ela não vai não? Na próxima. Vai na próxima. Ae, show de bola. E aí, vai os dois de novo. Show de bola, amarradão já, tá pronto. Entendeu o treinamento? Tudo certinho, tranquilo. É isso aí, vamos lá. Eu sou o Renato, vou levar o Magno aqui. Bora! Ae! 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 Bora! Bora! Aê! Uh! Aaaa! Ah, Robin! É isso aí, tá voando lá. Aaaa! Adjuster! Aaaa! 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 E aí, Magno, como é que tá o passeio? Tá limbal! Muito bom! Já ficou no alto? Boa, muito! Chegou na metade. Metade só. É, vamos subir mais, bora lá! Bora lá! E aí, vamos subir mais. E aí, vamos subir mais. E aí, vamos subir mais. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL